Oh meu amor, por que que você chora? Porque eu vou embora, mas eu tenho que viajar Não chore não, vem cá me dá um cheiro Acabar com o desespero, mas eu tenho que viajar Abraça eu, abraça eu, abraça eu Ou beija eu, ou beija eu, ou beija eu Aperta eu, aperta eu, aperta eu Perisca eu, perisca eu, perisca eu É o Bando Meira, 100% Nosso namoro tá bem enraizado Não vai ser demantelado, só porque eu vou viajar Nessa distância, ninguém tem nada com isso Eu tenho compromisso, só nasci pra te amar Abraça eu, abraça eu, abraça eu Ou beija eu, ou beija eu, ou beija eu Aperta eu, aperta eu, aperta eu Belisca eu, belisca eu, belisca eu Nosso namoro tá bem enraizado Não vai ser desmantelado, só porque eu vou viajar Nessa distância, ninguém tem nada com isso Eu tenho compromisso, só nasci pra te amar Abraça eu, abraça eu, abraça eu Ou beija eu, ou beija eu, ou beija eu Aperta eu, aperta eu, aperta eu Belisca eu, belisca eu, belisca eu Oh minha galera, essa é o que eu quero mandar aí pro meu amigo E o mar do forró comenta Quantos treclados e forró com brasa Eu tive um grande amor na vida que eu não dei valor Brinquei com o seu sentimento, a vida me cobrou Gostava só de aventura e o tempo passou Agora eu estou sozinho, sem os seus carinhos, sem o seu amor Agora eu estou sozinho, sem os seus carinhos, sem o seu amor Às vezes eu fico pensando, quem dorme com ela Ganha os carinhos dela Ganha os carinhos dela Ganha os carinhos dela É o Bando Meira, 100% do forró Eu tive um grande amor na vida que eu não dei valor Brinquei com o seu sentimento, a vida me cobrou Gostava só de aventura e o tempo passou Agora eu estou sozinho, sem os seus carinhos, sem o seu amor Agora eu estou sozinho, sem os seus carinhos, sem o seu amor Às vezes eu fico pensando, quem dorme com ela Ganha os carinhos dela Ganha os carinhos dela Às vezes eu fico pensando, quem dorme com ela Ganha os carinhos dela Ganha os carinhos dela Oh, paixão, essa eu quero mandar pra minha esposa Nilma Meu filho Gael e Graziella E toda minha família Não precisa chorar, não precisa sofrer Hoje estou voltando pra você Vem ficar comigo, vem me dar carinho Eu só penso em você Vem ficar comigo, vem me dar carinho Eu só penso em você A vida é assim, ela tem altos e baixos Um dia tá por cima, outro dia tá por baixo Aí você vai parar e pensar A vida é assim, ela tem altos e baixo Um dia tá por cima, outro dia tá por baixo Aí você vai parar e pensar Não precisa chorar, não precisa sofrer Hoje estou voltando pra você Vem ficar comigo, vem me dar carinho Eu só penso em você Vem ficar comigo, vem me dar carinho Eu só penso em você A vida é assim, ela tem altos e baixos Um dia tá por cima, outro dia tá por baixo Aí você vai parar e pensar A vida é assim, ela tem altos e baixos Um dia tá por cima, outro dia tá por baixo Aí você vai parar e pensar É Zandoneira, 5% forró Faz um ano que você foi embora Foi numa noite como essa de São João Deixou a dor aqui cravada no meu peito O coração não tem jeito de querer outra paixão Que bom que você está aqui de novo Pra me falar tudo o que aconteceu Sem ter motivo largou tudo e foi embora Destruindo todos os sonhos meus Foi o ciúme Ouvi conversa de pessoa errada Que me ajudar não queria nada Queria apenas ver o nosso fim Que bom que o destino nos colocou frente a frente Pra resolver tudo entre a gente Eu não existo e não há você sem mim Mais um ano que você foi embora Foi numa noite como essa de São João Deixou a dor aqui cravada no meu peito O coração não tem jeito de querer outra paixão Que bom que você está aqui de novo Pra me falar tudo o que aconteceu Sem ter motivo largou tudo e foi embora Destruindo todos os sonhos meus Foi o ciúme Foi o ciúme Ouvi conversa de pessoa errada Quer me ajudar não queria nada Queria apenas ver o nosso fim Que bom que o destino nos colocou frente a frente Pra resolver tudo entre a gente Eu não existo e não há você sem mim Foi o ciúme Foi o ciúme Ouvi conversa de pessoa errada Quer me ajudar não queria nada Queria apenas ver o nosso fim Que bom que o destino nos colocou frente a frente Pra resolver tudo entre a gente Eu não existo e não há você sem mim Obrigado, Letty Por participar desse meu novo trabalho Eu que agradeço, Hernando Meira Foi um prazer cantar com você Alô, meu amigo Juquinha do Morro Giral E meu amigo Torquinha Tamo junto, meus parceiros Eu vou sair de casa Eu vou bater as asas Eu vou sumir no mundo Eu quero é ser feliz Eu vou sair de casa Eu vou bater as asas Eu vou sumir no mundo Eu quero é ser feliz Agora gostaria de chamar o meu amigo Barrigudinho dos treclados Vai cantar comigo Chega pra cá, Barrigudinho Obrigado, meu parceiro, Hernando Meira Deixa comigo Você fez tudo errado Tentei consertar Pode ficar com tudo Pode ficar com a casa Eu vou morar num bar Você fez tudo errado Tentei consertar Eu vou sair pro mundo Eu vou te deixar Eu vou sair de casa Agora eu vou beber Eu vou encher a cara Não quero nem saber Eu vou sair de casa Agora eu vou beber Eu vou encher a cara Não quero nem saber Alô, meu amigo Everaldo Essa é pra você Diz que não me importa De me ver com outra Porque me defama Se é que fala tanto assim Da minha vida Se é que não me ama Você diz agora Que não sou seu tipo Já falou demais Se é que é sua estrada Não fale mais nada E me deixe em paz Se você pensou Que me enganou O azar foi seu Se você mentiu Não fiquei sorrindo De você foi eu Para de falar Pra não aumentar Mais a confusão Cheguei a sua estrada Não fale mais nada Você só maltrata O meu coração É Bando Meira É Bando Meira 100% Forró Diz que não me importa De me ver com outra Porque me defama Se é que fala tanto assim Da minha vida Já que não me ama Você diz agora Você diz agora Que não sou seu tipo Já falou demais Se é que é sua estrada Não fale mais nada E me deixe em paz Se você pensou Que me enganou O azar foi seu Se você mentiu Se você mentiu Não fiquei sorrindo De você foi eu Para de falar Pra não aumentar Mais a confusão Segue a sua estrada Não fale mais nada Você só maltrata Só o meu coração Alô galera Vamos balançar nesse short Não tem remédio Não existe cirurgia Que é devolta na comade Que se conta toda fria O meu cumpade Dava uma de machão Agora ficou mocinho Tá comendo de ração Não tem remédio Não existe cirurgia Que é devolta na comade Que se conta toda fria O meu cumpade Dava uma de machão Agora ficou mocinho Tá comendo de ração Segunda sim Na terça não Na quarta sim Na quinta não Na sexta não No sábado não Domingo não Segunda não Na terça não Na quarta não Na quinta não Na sexta não No sábado não Domingo não E pra cantar comigo Gostaria de chamar meu amigo Panos dos teclados É com você Deixa comigo meu patrão diva Não tem remédio, não existe cirurgia Que dê volta na comadre, que se conta toda fria O meu compadre dava um animachão Agora ficou mansinho, tá com menos de ação Não tem remédio, não existe cirurgia Para animar a comadre, que se conta toda fria O meu compadre dava um animachão Agora ficou mansinho, tá com menos de ação Segunda sim, na terça não Na quarta sim, na quinta não Na sexta não, no sábado não, domingo não Segunda não, na terça não, na quarta não Na quinta não, na sexta não, no sábado não, domingo não Segunda não, na terça não, na quarta não Na quinta não, na sexta não, no sábado não, domingo não Música